Olá estudantes do sexto ano, nesse vídeo nós vamos falar sobre o espaço, mais um dos elementos do movimento presentes na dança. Eu sou o professor Peterson da disciplina de educação física e te convido, vem comigo aqui. Elementos do movimento, vamos falar um pouquinho do espaço. Olha só, o espaço a gente tem que entender ele como três dimensões, tá? Não estamos falando só de um espaço chão aonde a nossa dança vai acontecer. Quando falamos do espaço como elemento do movimento na dança, nós estamos falando do espaço amplo, né? Levando em consideração as suas três dimensões, ok? Lembrando, os outros dois elementos do movimento são o tempo e o próprio movimento. O tempo é a marcação rítmica, nos dada pela música, o espaço é o lugar aonde dançamos e o movimento é o gesto que nós fazemos. Então, nós ocupamos o espaço e somos tomados por ele, querem movimento ou não. Ou seja, o meu corpo sempre está ocupando um lugar no espaço. Quando nos movimentamos, mudamos a nossa ocupação dentro desse espaço e quando dançamos, temos que levar em conta essa mudança de espaços, ok? Quanto maior o espaço que nós temos para nos locomover durante a dança, mais segurança, a gente vai poder dançar com mais segurança, se movimentar com mais segurança. Em espaços pequenos, curtos, né? A nossa dança tem que ser mais limitada nos seus movimentos, ok? Características dos espaços, então. O espaço pode ser interno, externo, público ou privado. Por exemplo, se você vai dançar aí na praça da sua cidade, então nós estamos falando de um espaço externo e público. Agora, se você vai dançar num teatro ou mesmo dentro de um ginásio, por exemplo, aí nós estamos falando de um espaço interno e privado, certo? Entenderam essas características? Agora, com relação à qualidade dos nossos movimentos, né? Do nosso espaço. Primeiro, a gente tem que falar das direções. Então, o nosso espaço, ele tem que compreender várias direções para que a gente possa se movimentar. Então, a gente está falando em que direções? Para cima, para baixo, para o lado, para frente, para atrás e ainda todas as diagonais. Ou seja, estamos considerando aqui todas as direções aonde o nosso movimento pode acontecer. Também, com relação aos níveis, o nosso espaço, ele tem que ter nível para movimentos altos, ou seja, movimentos que eu vou fazer acima da minha cabeça, movimentos médios, que eu vou fazer na altura da minha cintura, por exemplo, quando eu danço balançando os quadris, e movimentos baixos, que vão acontecer próximo ao solo, tá? Então, esses são os três níveis. E também, as extensões. Daí estamos falando de movimentos próximos a mim, são os movimentos perto, os movimentos a média distância de mim, né? E os movimentos a muita distância de mim, são aqueles que acontecem longe do meu corpo. Também temos, então, três extensões dentro do nosso espaço. Ok, pessoal? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre o espaço, um dos elementos do movimento na dança. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau! Tchau!